Música Olá garagistas, no tutorial de hoje eu irei demonstrar como utilizar o Mini XB Shield com o XB Explorer para configurações e como comunicar o Garagino com o Arduino através do XB Shield lembrando que estamos utilizando o XB Series 1 Para mais informações, acesse nossa rede social www.labdegarage.com para adquirir algum de nossos produtos acesse www.labdegarage.org.loja e não se esqueça de se inscrever em nosso canal no Youtube O Mini XB Shield simplifica a interface da XB com o Garagino Com esse Shield você pode enviar comandos diretamente para o seu módulo XB como o XB Explorer por exemplo Além disso, a barra de 6 pinos disponíveis na placa serve para você conectar o módulo conversor USB serial e enviar comandos diretamente para o seu XB, sem a necessidade de ter o Garagino Os pinos de comunicação serial do XB, de in e out, estão ligados diretamente a barra de 6 pinos Através de jumpers em X e DX podemos selecionar o módulo de interface do Garagino com o XB Via hardware serial, hardware D0 e D1 ou via software serial, soft D2 e D3 A alimentação é retirada do pino VCC do Garagino e regulada na placa para 3,3 volts antes de ser fornecida ao XB Primeiro, iremos configurar o módulo XB Note que não estamos utilizando o Garagino, apenas o conversor USB serial Primeiro, iremos conectar o XB Depois, o módulo USB serial, nessa posição Pronto, agora iremos conectar o cabo USB E o LED de power se acenderá Iremos utilizar o software XCTU para parametrização Você pode efetuar o download nesse tutorial na nossa rede social Após conectar o cabo USB, vamos abri-lo Repare que ele reconheceu a porta COM No nosso caso, a porta COM 6, porque só tem o dispositivo plugado no nosso computador Vamos clicar em Test Query Aguardar um tempo Comunicação OK Agora vamos em Molder Configuration Vamos clicar em Read Para ele encontrar o dispositivo Ele foi encontrado Identificado Foi feita a leitura Vamos dar um Restore Restore completo Vamos dar o Read de novo Para ele atualizar a página Pronto, agora vamos configurar o nosso transmissor Conforme essa tabela aqui Iremos setá-la ID 10 Que é o nosso endereço de rede DL 2 O MAI 1 Agora o nome do módulo Em NI Vamos digitar Transmissor Pronto, e vamos enviar essas configurações Pronto, agora o XB Transmissor está pronto para ser utilizado Iremos realizar o mesmo procedimento para o receptor O XB do receptor Já foi conectado no mini-xb shield Vamos abrir o XCTU Vamos fazer um teste Ok Outro endereço Mode e Configuration Iremos fazer a leitura Vamos fazer um Restore E realizar a leitura de novo Para atualizar essa página Agora a nossa configuração vai mudar um pouquinho Vamos utilizar essa tabela aqui como referência Lembrando que essas informações aqui Você encontra na nossa rede social Endereço 10 O mesmo do receptor O mesmo do transmissor DL 1 O MAI 2 E o NI Receptor No OK Vamos enviar essas configurações Pronto Ele está configurado De um modo bem simples e prático Após realizar o upload Iremos abrir o serial de retorno Lembrando que essa esquerda será detalhada mais à frente Aqui aparecem as informações pré-definidas na programação do nosso receptor Irei agora pressionar o botão da direita O que aconteceu? O LED vermelho se acendeu O nosso receptor recebeu o caractere L E pintou aqui para a gente LED aceso Agora vou pressionar o botão da esquerda O LED vermelho se apagou E o LED verde se acendeu No nosso monitor indicou o LED apagado Caractere D Nesse caso Estamos indicando apenas o LED vermelho Onde o caractere L Faz o LED vermelho acender E o LED verde apagar E o caractere D Faz o LED vermelho apagar E o LED verde acender Esse é um teste bem simples Onde enviamos informações através de Chaves de táctil mecânicas Para o nosso receptor à distância VWiLess Esse sistema é bastante usado em automação Agora iremos realizar o teste via software Abrir dois seriam o leitor Um correspondente ao transmissor E outro ao receptor Vamos enviar algumas informações Irei enviar eleitoramente O A Apareceu aqui o A O H Apareceu aqui o H Porém nenhuma função foi executada no receptor Vou enviar o caractere L Notem que Apareceu aqui o LED aceso Caractere L E o LED vermelho se acendeu Vou mandar o T Agora o LED apagou E o LED verde acendeu Estava com o bom contato aqui e ele acendeu Vou enviar de novo o L O vermelho se acendeu Agora o T O verde se acendeu Esse é mais um programa bem básico Só para a gente ter a noção que tem como utilizá-lo Tanto com chaves mecânicas Com sensores e também via software Bem fácil e bem simples de ser utilizado Lembrando que ele funciona ao mesmo tempo Tanto via software Como mecanicamente Vamos a esquete do transmissor Incluímos a biblioteca Software Serial Configuramos O pino 2 e 3 Para funcionar como RX e TX Isso configurado via Jumper No Minix B Shield Definimos o Pino 8 como botão 1 E o pino 7 como botão 2 Vamos ao nosso setup Inicializamos A serial E o software serial Configurado aqui em cima Definimos o pino 8 e o pino 7 Como entrada Agora vamos ao nosso loop Nesse IP O que foi escrito Na serial monitor É enviado Para o pino 2 e 3 Do Garagino Que vai para o XB Ou seja Eu escrevo Na serial Ele envia para o XB E o XB envia Para o receptor Essas opções aqui É para ser trabalhado Via software Já aqui Ele dá um delay Para fazer a leitura Dos botões Ele lê o primeiro botão O N0 Compara Se ele estiver igual a 0 No nosso caso 0 é ativo Ele envia Direto para o XB O carácter L E o XB enviará para o receptor Aqui embaixo É a mesma coisa Só que com o outro botão Ele envia o carácter D Aqui pode ser implementado Simplesmente copiando Essa informação Trocando O botão que for escolhido E o carácter O mesmo deve ser tratado No receptor Bem fácil Sua utilização Vamos mais quieto Do nosso receptor Aqui definimos Um nome Para o pino 7 E o nome Para o pino 8 Incluímos a biblioteca Software Serial E configuramos O pino 2 E o pino 3 Como RX e TX Queremos uma variável Do tipo char Com o nome de Lidl Vamos ao nosso setup Iniciamos A serial Com o botão de rede 9600 Iniciamos Software Serial Com o botão de rede Também de 9600 Configuramos Os pinos Como saída E printamos Essa informação Assim que O monitor serial É aberto Ou seja Que pode ser modificado A seu gosto Vamos ao nosso loop Ele confere Se Houve alguma recepção Pelo software serial Que está sendo utilizado Pelo XB Joga Na variável Lidl E compara Se Lidl For igual a L Minúsculo Minúsculo Ou L Maiúsculo Ele ativa O LED vermelho E desativa O LED verde E printa a informação LED aceso Se não Se não for L Maiúsculo Ou L Minúsculo Ele compara Para ver se é D Minúsculo Ou D Maiúsculo Se for Ele irá Realizar ao contrário Ativa o LED verde Desativa O LED vermelho E printa a informação LED apagado No final de tudo Ele printa A informação Que foi recebida Então o que acontece Independente do que for mandado Ele vai colocar Para visualização Apenas para fins didáticos E se receber O que for Pé-determinado Ele irá executar Uma função Isso aqui pode ser Implementado Pode ser Inserido mais informações Outros caracteres Aí fica a seu gosto E aqui ele pula Uma linha Então é basicamente Isso É bem simples Se você precisa De uma distância maior Do seu projeto De automação Residencial Este projeto É o ideal Modificando apenas Algumas informações Nas sketch Você consegue Utilizá-la A sua maneira Não deixe De se inscrever Em nosso canal